Bora meu povo! Se inscreve no canal! Tá eu, Bidu, nós estamos na piscina Com o papai? Eu! Quem que eu morro na minha vida? Eu! Fala pessoal, apresenta ali Eu, Clara Fala, apresenta o pessoal Vamos, vamos gravar um vídeo lá Eu, Clarinha, tá com o papai? Eu! Vamos ficar o domingo com o papai Galera Vou começar A gravar vídeo Segura dura na parede Pro YouTube Esse vídeo eu tô gravando de pé, correto? Mas eu vou começar a fazer uns vídeos horizontais A partir de hoje É... Hoje eu vou tá levando a minha filha lá pra Chapada O que foi? Da pé aqui ó, segura aqui ó Segura Você tem que segurar pra dar pé Aí Vamos começar a gravar conteúdo Da minha história de espetinho Vou falar também de parte elétrica O que eu sei da vida, entendeu? Mas pra um ajudar o outro Tudo que você pensar, nós não vamos trocar ideia Vou aproveitar que no YouTube pode gravar uns vídeos, né? E hoje tá eu e meu neném curtindo aqui a balada Ahhhh Meu povo Mas vamos lá Se inscreve no canal Vamos trocar ideia Vou colocar uns vídeos massa pra caramba Pra nós trocar bastante ideia Pra nós um ajudar o outro Entendeu? Quanto mais informação que eu não soubesse Me ajuda a saber Troca de informação Toda troca de informação é válida Beleza? E o canal do YouTube vai ser mais pra fazer amizade Conversar Vou colocar diversidade lá Sobre espetinho Sobre elétrica Sobre hidráulica Aí Minha vida dia a dia E vamos trocar ideia Vamos conversar Vamos dialogar E gente Quanto mais amizade nós fazer melhor Vou criar um grupo no WhatsApp aí Do gente do Brasil todo Pra trocar ideia Pra quando tiver uma pandemia da vida Daquela lata Se Deus quiser não vai ter mais A gente não passa necessidade A gente saber se virar com novas ferramentas Serviço Quem não sabe Me ensinar na área da comida Na gastronomia Que é espetinho No caso que eu faço Lanche Eu vou fazer umas peças de costela Fazer um corte De costela Corte de borboleta Um Aquele famoso corte em inglês Fazer uns cortes diferentes É Nas carnes Espetinho Vou fazer na hora ali Vou mostrar umas dicas mais Pra ninguém passar necessidade Pra quando Ah mandou embora Tá desempregado Tal Meter a cara cara Vamos curtir Vamos tentar lutar Levar o leito pra família Levar o pão Tentar ser feliz É isso que eu quero de vocês tá Hoje eu tô curtindo comer abendu aqui em casa Graças a Deus Tudo tranquilo em Santa Paz Vou fazer um café É E mais tarde eu vou ver se consigo trazer minha mulher pra falar no vídeo também Entendeu? Eu acho que eu vou fazer um debate hoje Se nós vamos pra Chapada levar minha filha Pra cara da minha sogra Não faz cocô Não faz cocô na piscina não Pelo amor de Deus Entendeu? Então A dica Mais tarde Vou tentar fazer um vídeo massa no Youtube aí Papai Papai É Papai Tá Tamo junto povo Vou curtir meu neném Tchau